Voltou? Você me deixou com saudades aqui, preocupado com você, sem saber no que você tinha se metido. Oh, Daniel... Desculpa, desculpa. Como é que você sai assim sem avisar? Vai pra Pedra Bonita de madrugada, sabe, sem... Daniel, eu conheço gente lá em Pedra Bonita, eu trabalhei lá. Eu não podia deixar o homem que eu amo assim nessa aflição. Eu amo você também, mas você me deixou preocupado. Eu fiquei aflito com você. Eu sei, mas era preciso ir. Você não ia deixar ir? Senta. Olha, foi bom ter ido. E aí? O Olavo mentiu pra você o tempo todo. Eu fui lá no hotel. Ele chegou muito antes da armação com a Thelma. Deu tempo dele sondar o terreno, deu tempo dele preparar a armadilha, conhecer gente do tipo a Bebel pra ajudar. Eu levantei tudo, não tem dúvida. O Olavo armou pra você na Bahia. Nossa... Tudo pra acabar comigo, né? Eu ser preso como pedófilo? Que absurdo. Se não fosse você, você que me salvou, se eu não tivesse saído aquela hora pra te encontrar, tava perdido. Perdido. Aí claro, como não deu certo, ele te afastou de mim, porque você era meu álibi. Mas eu tô aqui. Agora eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. A gente tá junto, tá? E a gente vai ficar junto nessa. A gente vai descobrir isso tudo. Você vai ver. A gente vai ficar junto, sim. Pra sempre. Agora a gente tem que pensar. O que a gente faz, Daniel? Não, você me espera aqui. Eu vou pra empresa agora mesmo. Vou contar tudo pro Antenor na frente do Olavo. Verdade toda. Você me espera aqui. Rodrigo. Chama o Olavo pra uma reunião com o Antenor agora, por favor. Eles estão na sala de reunião. Mas... Daniel! O que é isso? O que é isso, Daniel? Quem entrou aqui na sala como se fosse... Só vim lhe dar uma informação. Eu descobri toda a trama que você armou contra mim na Bahia. Eu não sei do que você tá falando. Rodrigo, o Antenor. Eu tentei lhe dizer, Daniel. O seu Antenor não volta mais hoje. Viajou. O que é, Daniel? O que é que tá vendo? O que você tá fazendo? O que é isso, doutor? Você entrou assim desse jeito, Daniel? O que é que tá acontecendo? Eu tinha que falar isso na presença do Antenor. Com certeza... Algum mal entendido, né, Daniel? Às vezes você escuta o galo cantar, exagera, e fica achando que a gente tem que ficar... Exagera? Você tentou destruir minha vida, canalha. Olha aqui. Você! Alguém te falou alguma coisa. Você interpretou errado e eu não sei do que você tá falando. Você sempre foi invejoso, né? Sempre. Medíocre. Olha aqui. Mesquinho. Olha aqui. Não confie em você. Acha melhor derrubar os outros do que subir por si mesmo. Você tá me ofendendo! Impossível te ofender. Você não se ofende. Você não tem vergonha na cara. Me respeita. Você tá me xingando. Não me xinga. Eu não tô xingando você. Eu tô falando a verdade. Se isso te ofende, dane-se. Me respeita. Armador. Safado. Armou toda uma trama pra acabar com a minha vida. Você tá complet... Alguém chama hospício. Você tá completamente um maluco. Armou minha prisão em Marapuã. Contratou aquela menina, Thelma, pra me ver na cadeia. Como assim? Garota de programa, fotógrafo, tudo. Ah, uma prisão? Isso é... Você tá louco, Vidal. Tudo isso? Em época de eleição pro diretor. Que coincidência extraordinária. Ou será que eu entendi errado? O que você tava fazendo em Pedra Bonita três dias antes de eu ser preso? Mentiu. Mentiu. Diz que tinha acabado de chegar quando chegou na delegacia. Você tá assurtado? É. Bom, mas é isso mesmo. O Daniel sempre foi perseguido. Sempre foi... Teve esse complexo de filho do caseiro. Porque o seu pai é broco. É peão. Você acha que você vai ser melhor do que ele? Calma, calma. Calma, calma. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Calma, calma. Calma, calma, meu pai. Invejoso desde criança, né? É invejoso desde criança. Você é seu cachorro. Você é invejoso desde criança. O seu pai é broco, sim. O seu pai é broco. E você vai terminar sua vida que nem ele, limpando o carro. Para de ouvir isso. Tu querido do caseiro. Você é um peão. Você é um doente. Eu sou uma coisa pra você. Você tentou me destruir. Mas eu vou acabar com você. Só que dentro da lei, meu amigo. Dentro da lei. Eu vou postar você na cadeia. Seu pai é caseiro. Porque você é tudo culpa tua. Desde a morte está até o meu culpador. Chega, chega. Chega, chega. Chega, chega. Leva ele embora. Leva ele embora. Leva ele de força pra você. Leva você na cadeia. Leva ele de força pra você. Você tá louco. Leva ele. Calma, chega. Chega, chega. Calma, por favor. Ele já foi embora. Chega, chega. Chega, para, para. Calma. Desculpa, eu acho que eu perdi a cabeça.